Tem cerveja aí, é o rei da cereça, Silvarley, o mais novo fenômeno dos paredões, Alisson Cedo ou tarde, isso ia acontecer, o mesmo rolê, eu e minha ex, e você, Ela vai fazer raiva, mas não se estressa, me beija na boca, que ainda tem muita festa, Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar, e aí vai ser a hora certa pra te apresentar, Oh yeah, oh, esse aqui é o meu acerto, oh yeah, oh, agora eu acertei em cheio, Pela primeira vez, no meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito, Pela primeira vez, no meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito, Ela vai fazer raiva, mas não se estressa, me beija na boca, que ainda tem muita festa, Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar, e aí vai ser a hora certa pra te apresentar, Oh yeah, oh, esse aqui é o meu acerto, oh yeah, oh, agora eu acertei em cheio, oh yeah, oh, agora eu acertei em cheio, oh yeah, oh, Pela primeira vez, no meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito, Pela primeira vez, no meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito, Meu parceiro e o baiano, minha galera de Camassari, Eu tô lutando contra essa vontade de ligar, digitei seu número, mas tive que apagar, Escrevi, te amo e desisti de enviar, te mandei embora, pensando que ia voltar, Você voltou o ponto final, eu só queria chamar sua atenção, Confesso sem você que eu tô mal, agora tô chorando sentado no chão, Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? E eu que disse adeus querendo ficar, você que foi embora pra não mais voltar, Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar, digitei seu número, mas tive que apagar, Escrevi, te amo e desisti de enviar, te mandei embora, pensando que ia voltar, Você voltou o ponto final, eu só queria chamar sua atenção, Confesso sem você que eu tô mal, agora tô chorando sentado no chão, Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? E eu que disse adeus querendo ficar, você que foi embora pra não mais voltar, Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar, digitei seu número, mas tive que apagar, Escrevi, te amo e desisti de enviar, te mandei embora, pensando que ia voltar, Puxa biquinho? É o rei da seresta, menino, pra tocar em todos os paredões, S3+, a produtora do sucesso, vem, chama na bota vai! Caminhão do Gordinho, Gabriel Paredão, RG Paredão, Soteca Paredão, 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela O banqueiro pra sofrer Chorei, e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela O banqueiro pra sofrer Chorei, e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Parceria com o portal da vaquejada Ô junto, irmão Minha amiga Alícia Melo Tem cerveja aí? Pra galera de Santa Luzia Pantera Paredão Paredão Giroto Paredão Amusada Alô Paredão Cancena Paredão Amusada Paredão Amusada Paredão Amusada Paredão Amusada Paredão Amusada Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Aí eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Aí eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar E te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio Oh Alô, parceiro Léo Carretinha, Fim do Silêncio É a galera de Alcobaça, Bahia Chama na bota, vai menino É o rei da seresta O pipoco dos maridões Alisson CD Tem cerveja aí Ih, tá gelada Chama na bota, vai É o rei da seresta Todo mundo tem um amor Que quando deita aí olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente estava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Albo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio Dá pena no fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Tem cerveja aí, e tá gelada, pra tocar em todos os faredões É o rei da seresta, chama na bota, vai Que saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem cerveja aí? A tia é covarde! O pipoco dos faredões, pra galera que come água que nem eu E eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso E ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei Eu fiz nas duas depois de um ano e pouco Você veio me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro Na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Um abraço ao gêmeos da Riva A galera de Alagoas Tem cerveja aí, mamãe? Não, o rei da seresta, vai! Silvar Leim, o rei da seresta Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei Eu fiz nas duas depois de um ano e pouco Você veio me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro Na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Você veio me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém A lição de cerveja É o rei da cereça, menino O pivoco dos paredões Tem cerveja aí Pra galera que come ano que Carreta pitbull Paredão, patolina, alofém, paredão Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração E eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde E eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado o mundo e o seu amor de mentes Mas coração é cego quando assunto é sentimento E eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas você sempre é troca aqui no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas você sempre é troca aqui no meu colchão Namorando ou não De ter amado muito o seu amor de mentes Mas coração é cego quando assunto é sentimento E eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas você sempre é troca aqui no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas você sempre é troca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É o rei da serenca, menino Tem cerveja aí, mamãe? Chama na bota, vai Namorando ou não Tem cerveja aí? E tá gelada? Pra galera apaixonada, menino É o rei da serenca, o fenômeno dos paredões Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Eu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo E de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Fecha os olhos É o rei da serença, menino Tem cerveja aí? E dá gelada? Pra galera dos paredões Toca o rei da serença Meu coração te procura Procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E aí pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí? Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso Viu Por ela em frente o sol O frio E acabou com o barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso O frio Por ela em frente o sol O frio E acabou com o barril Meu coração te procura Procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E aí pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela em frente o sol O frio Quem acabou com o barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela em frente o sol O frio Quem acabou com o barril Meu coração te procura Mas que o seu barriga vai atrás do seu madruga Tem cerveja aí? Bracinho de Produções Empurra o rei da seresta Hoje eu saio de casa Cruzando o meu setor É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latido Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Oh, rosa Diz Oh, rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas E vamos embora É o rei da seresta Chama na bola Bracinho de Produções Que que é isso mamãe? Hoje eu saio de casa Cruzando o meu setor É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas E vamos embora Silvarley Vem ser Veja aí Itagemada Música do meu parceiro Cartelove Pra tocar em todos os paredões Eu tô entre a cruz Eu tô entre a cruz e a espada Consciência até pensando a tonelada Por ter que decidir Se ficar com vocês ou partir Tô dividido Coração agora dado prejuízo O que é que eu faço pra esquecer de uma vez Se existe um sentimento entre eu e vocês Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex É o rei da cereça O pipoca dos valedões Tem cerveja aí mamãe Caminhão do gordinho Chão na bota vai Eu tô entre a cruz e a espada Consciência até pensando a tonelada Por ter que decidir Se ficar com vocês ou partir Tô dividido Coração agora dado prejuízo O que é que eu faço pra esquecer de uma vez Se existe um sentimento entre eu e vocês Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex É o rei da seresta O pipoco dos valedões Tem cerveja aí, mamãe Puxa, menino Você já foi de azê Nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem Você tá com uma mensagem De provar o que vai Ou de me perder Aí eu vou fazer o que Alô, rapaz! Alô, rapaz, cê beijo Valeu de luxo Chama na bola, tá lá Bandeira, paredão Silvarley, o rei da seresta Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Ou de me perder E aí eu vou fazer o que CDB Record Puxa Big Joe Tem cerveja aí? E dá gelada? Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira passada De batom Tem cerveja aí? Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados O seu nome não está na lista Queria ser um cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça E é nessa hora Que você vai sair Vem do louco Esquecer da bebida Nas amigas Da voz E me liga Falando Me busca Te amo Me perdoa Cadê seu namorado Moça É o rei da celeste Pra tocar em todos os varedões Falando em CDs O moral de Deus Queria ser o segurança Só da boate pra falar Ingressos esgotados O seu nome não está na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Puxa Big Joe Chama E você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça E é nessa hora Que você vai sair Vem do louco Esquecer da bebida Nas amigas Da voz E me liga Falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que você vai sair Vem do louco Esquecer da bebida Nas amigas Da voz E me liga Falando Me busca Te amo Me perdoa Cadê seu namorado Moça Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Me senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ai dá tô fazendo E eu já morrei Batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade E o vento Mas não acho Alguém do nível Só acha amor incompatível Foi balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Pois só falta de maturidade Foi balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Pois só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Coivão de ir E eu já morrei Batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade E o vento Mas não acho Alguém do nível Só acha amor incompatível Foi balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Pois só falta de maturidade Foi balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Pois só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Meu parceiro Acendi um pouco Acendi um abitu que pedia a bebida mais barata do cardápio E achei Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem ajuda Mas sem ajuda nesses corno Acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o bar da tonha Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem ajuda nesses corno Acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o bar da tonha É o rei da seressa, menino Pipoco dos manedões Alô, Donato Dias A galera de Léo Meu parceiro e o baiano Show da lua Tem cerveja aí? Cheguei Puxei a cadeira de plástico Acendi um abitu que pedia a bebida mais barata do cardápio E achei Que eu era o dono Da pior situação Até eu ver o seu Oswaldo Chorando no chão Porque ele foi traído Pelo Zé do material de construção A música de fundo era do Cantor do bairro Com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show Era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem ajuda desses corno Acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o bar da tonha Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem ajuda desses corno Acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o bar da tonha Sôneca Paredão Gabriel Paredão 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 Tem cerveja aí Chama a volta, vai É o rei da seresta Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Reacçãozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Um beijo, mulher Divana Divana Uma arte danada Essa galera é o quê? H menor É Raelman Não foi eu que errei O perdão foi feito Pra quem sabe dar E eu tenho certeza Que não me regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao chegar o portão Sei que vou chorar Comigo vai Divana Machu da Nava Essa galera é o quê? É o caminho Amor Que foi rever você Meu amor Amor Deixa eu sentir você Perto de mim Um amor Que foi rever você Divana Divana Machu da Nava H menor Silva Arley O rei da celeste Caminhão do gordinho Chama na bota Vai Tem cerveja E essa é pra comer Pra tocar em todos os paredes do Brasil Chama na bota Tem marcas de batom em toda a minha roupa O que vou fazer Pra ela não ver O que vou fazer Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixar de amar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas De batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar Tem cerveja aí? É o rei da seresta O pipoco dos paredões Puxa, big deal Tem marcas de batom Em toda minha roupa O que vou fazer? Pra ela não ver O que vou fazer? Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixar de amar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas De batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Oh, 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 oh Vai me abandonar Oh, 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 oh Vai me abandonar Tem cerveja aí? É o rei da seresta O pipoco dos paredões O pipoco dos paredões Mal conhece a mina E já tá pedindo Fotos íntimas Essa aí você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor Pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar Nunca Ela não quer fama Ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar A noite pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema É mais uma do carreiro Ei, brother Que cara de pau essa sua Mal conhece a mina E já tá pedindo Fotos íntimas Essa aí você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor Pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema Ela não vai te mandar nudes pra viralizar 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 Ai! Tchau! 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 Tchau!